Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo que saiu recentemente no VoiceMakers, beleza? Que é a continuação do Malandragem Ninja, que é sobre o Ninja Sacana, episódio 4, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. No caso é episódio 4 e parece que essa é a parte 1, beleza? Do Ninja Sacana. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E rei, tem a Black Shark do negão. Está aqui pra você mexer à vontade, continua sintagindo visualizações. Já sabe o esquema, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué. Alexandre na área. Cabutinho, meu querido. Que bom que você chegou, Cabutinho. Cabutinho. Eu estava tão sozinho. Opa, e aí, senhor Otimaro. Aí, aí. Me desculpe, eu estava ocupado fingindo ser bonzinho para implantar o meu disfarce e fazer as pessoas confiarem em mim. Exatamente. Super legal. Eu faço a mesma coisa com as crianças. É, eu estou ligado que o senhor faz isso com as crianças. Para os experimentos. Ah, tá. As crianças. O negócio do selo da maldição, né? Hum... Né? Claro, Cabutinho. Claro. Os experimentos. Os experimentos. Agora, mudando de assunto, por favor. Sobre a Vila da Folha. Eu andei estudando a defesa e estrutura da vila. E percebi vários pontos estratégicos onde nossas forças podem penetrar. Sim. Penetrar. Sim. Penetrar as defesas da vila. É claro. Foi o que eu disse. Penetrar. Ah, tô ligado. Menino bobo. Fica vendo maldade nas coisas. Mas enfim, Cabutinho. Com essas novas informações, eu posso aplicar a estratégia. Ah, tô ligado. Eu dei uma boa olhada no plano de ataque. Sua experiência nisso é notável. Como conseguiu bolar aquilo tudo? Ah, Cabutinho. Eu sou muito curioso. Curioso. Estou sempre estudando e pesquisando meios de aumentar meu conhecimento. Estratégias de ataque eu aprendi muito com botes mobile. Aquele jogo de celular? Eu prefiro chamar de... Simulador avançado de estratégia. O jogo de celular. Cabutinho. Veja bem. Ele cumpre estratégia e guerra. Você pode construir seu próprio reino no jogo. Construir estruturas e coletar recursos no reino. Na boa. Não consigo. Usar recursos para desenvolver construções. Assim como vou coletar os recursos da folha. Vou passar a mão em tudo. Você vai passar a mão... Nos recursos, Cabutinho. Não está prestando atenção, não? Ah, estou ligado. Você pode treinar mais tropas e evoluir. Cada batalha vencida, um novo território é conquistado. Há 400 opções de reinos para conhecer novas pessoas e associações. Ah, estou ligado. E Cabutinho, não falei do pacote ainda. Pacote? Pacotão. Pacote de... Do jogo. De itens do jogo. Ah, estou ligado. É um pacote de itens no valor de 200 dólares. Após cadastrar, em até 12 horas você receberá seu presentinho. Muito interessante, senhor Orotimaro. Pois é, é um jogo de recompensas, muitos itens e muitos heróis. Um mais interessante é o que o último. Caraca, essa sua vida dele no Roda de Márcio ficou muito maneiro, cara. E tudo isso de graça. O jogo é grátis. Você deveria baixar, Cabutinho. É, eu estou pensando em baixar, mas... Se não, eu vou te mostrar a minha cópia. Com certeza eu vou baixar. Lodos Mobile. Baixe agora mesmo. Link na descrição. Baixe agora mesmo. Se não... Vou mostrar a minha cobra. Essa é a hora que você... Se você fizer isso, eu não vou baixar porque eu não gosto de jogo assim. Mas se você fizer isso, você vai perder. Já sabe, né? Vai. Vocês se apresentam. Eu sou o Naruto Uzumaki. Eu vou ser Hokage. Tô certo. Até o maior. Próximo. Sensei. Oi. Eu vou ser Hokage. Tô certo. Até o maior. Bacana, pô. Próximo. Sensei. Já falei que eu vou ser Hokage? Meu Deus, protagonista de Shonen é muito chato. Cala a boca, pirralho chato. Jesus, santo Gikudô. Eu não mereço isso, cara. Sério, cala a boca. Caramba, eu só queria ser Hokage. Tô certo. Até o maior. Sua vez, menina. Ai, eu sou a Sakura. Bacana. Fala alguma coisa legal sobre você. Uma coisa legal sobre mim? Olha, eu estudo bastante. Me esforço pra me destacar dentre os demais alunos. Eu sou do clã Haruno, sabe? É bem normal, sem nada de especial. Mas eu acredito que aprendendo técnicas úteis e poderosas, eu posso pelo menos me destacar entre os clãs que não tenham, sei lá, um poder especial genético ou predestinado. Vou ter que me esforçar bastante, né? Já que eu não nasci com nada especial. Tipo um olho apelão que te dá um milhão de poder. Ou uma criatura dentro de você que te dá literalmente chakra infinito. Então não tendo nada disso, né? Eu tenho que fazer do meu jeito pra pelo menos fazer a diferença no campo de batalha. Corói. Até que isso foi legal mesmo. Mas peraí, não tá faltando alguma coisa, não? Não tem, sei lá, alguém que você gosta cegamente? Sei lá, é porque você é uma mulher em um anime shonen? Não, eu até gostava de alguém, mas não gosto mais não. Carai, aí sim, isso vai evitar muitos vacilos. Aí, agora o emo, fala aí. O emo. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu odeio um monte de coisas. Você odeia minorias? Quê? Não, eu sou minoria também. Ah, então menos mal. Quer pegar mal pra sua imagem. E o que eu tenho não é um sonho, porque eu vou torná-lo uma realidade. Então, é um sonho ainda. Vou restaurar meu clã e matar um certo alguém. Quem? Quem o quê? Quem você vai matar? Vai ser alguém do seu grupo? Credo. Tá vendo? O Tira é sempre assim. Não, digo... Se ficaria no meu caminho, sim. Mas quem eu quero matar é meu irmão. O Itachi? Pera, tu conhece meu irmão? Infelizmente. Então, galera, dormi tarde e não planejei a aula de hoje. Temo ali. Querem fazer o quê? Ah, sei lá, senseio. Conta uma aventura pra nós aí. Ah, tudo bem. Já que você insiste. Era uma vez um menino Tira. Um dia ele foi brincar de rocha, papel e tesoura. E acabou esmagado pela rocha. Daí eu peguei o olho dele. Vem. Ô, senseio. Tô falando sério. Fala aí da galera de quando você era pequeno. Seus amigos, seu pai, seu professor. Pô, bicho. Tu quer mesmo me deixar na bad, né? Teu passado só tem desgraça. Mas, ok. O Tira da história era meu parceiro. Ele morreu. Tinha uma garota também, mas ela também morreu. Eu tinha um pai também, mas ele também morreu. Aí, meu sensei também morreu. Era seu pai. O tal do quarto Hokage. Ih. Puta merda. Não era pra ter falado isso agora. Aí, quem gosta de pão? Cara, tá repetindo praticamente o que foi falado no primeiro dessa saga que eles fizeram. Muito legal. Deve ter algumas diferenças, claro. Não vou repetir tudo, acredito eu. Senão, né? É homem ou mulher. É homem ou mulher. O tempo da caixa é pesadão. Ninguém diz pedra, não. Hiruka não faz jutsu. Sinodeia funk. Não é nem ninja. Eu fui mau. E nada é tarada. E nem sequer disfarçar. Na caixa é o ninja sacana. Aê. E o acachorro. Tato Naruto. Caraca, precisa mesmo ler isso aqui de novo? De novo? Galera, já chega, né? Já deu essa piada, pô. A galera já entendeu, gente. Quatro episódios seguidos da mesma merda? Chega, né? É isso. Começa logo esse episódio aí, vai. Malandragem Ninja. Episódio 4. Kakashi. O ninja sacana. Eu? Parte 1. Cara, a voz dele é muito igual ao do dublador do Kakashi mesmo. Brasileiro. É que eu vi uns moleques pinchando as lápides dos UTIHRAS agora há pouco. Não pude ficar parado só olhando. Pedi uma lata de tinta e ajudei. O negócio ficou uma maravilha. Mas que filho da... Aqui, ó. Relojão massa. A missão de vocês é pegar esses sinos de mim. Mas, sensei, aqui só tem dois sinos e nós somos três. Isso quer dizer que apenas dois de nós vão passar? Não. Isso quer dizer que eu esqueci o outro mesmo. Foi mal. Ah, sim. E por isso só dois de vocês vão passar. É a vida. Isso aí pra um Hokage é mole mole. Tô certo. Dá até baiô. Mas tu não é Hokage. Mas vou ser. Vai? Vou. Vai mesmo? Vou. Vai sim, vai. Vou sim. Eu vou ser Hokage sim. O que eu disse? Eu tô concordando. Tu tá de palhaçada aí? Calma. Você tá brabo? Não. Mas é que você fica dizendo que eu não vou ser Hokage? Isso é um absurdo. Porque eu vou ser Hokage sim. Tô certo. Dá até baiô. Mas você tá brabo? Não. Mas é que tu fica falando com ironia aí, querendo me zoar. Isso não é legal. Tô certo. Dá até baiô. Parem com isso. Então você tá brabo. Tá muito chato. Credo. Vai liberar a raposa. Calma, gente. Tá tudo sob controle. Eu cuido disso. Sai, demônio. Sai nesse corpo que não te pertence. Sai. Sai em nome das células do Hashirama. Ah, desista. Vai pra lá. Vai, moleque. Esse cara tem demência. Só pode. É agora que o Núdia Sacana entra em ação. Valendo. Muito bem. Eu me escondi aqui certinho. Estou completamente camuflado. Sasuke tá no mato ali. Ué, mas... Que isso? Que isso? Sasuke deu mole aí. Quem mandou ficar pensando em vingança durante a aula? Eu aqui, ó. Só na furtividade. Ninja brava. Sakura tá ali debaixo da árvore. Ah, nem foderam. Caraca, se entregaram mesmo. Eu nem tinha visto pra onde tinham ido. Só chutei. É, ninja também é lábia, rapaz. E o Naruto tá... Em pé bem aqui. É um jumento. Deseio. Tem uma coisa sobre mim que você precisa saber. Eu sou imprescindível. Você não quis dizer imprevisível. É isso aí. É, realmente. Eu não tinha como prever tamanha imbecilidade. Aí tu realmente me pegou de surpresa. Sopo imprevisível. Ora, ora. Vou te apresentar aqui o jutsu. Estilo assédio. Jutsu dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria? Por que isso se chama assim? Dedo no cu e... Isso aí. Epa, isso aí parece meio errado, hein? Professor fazendo isso com o aluno? Por que o Kakashi só faz os jutsus legais com o Naruto? Não, pera. Que que foi isso que eu disse? Para com isso, Sasuke. Meu Deus. Rapaz, episódio passado eu beijei um cara. Nesse aqui o professor faz isso comigo. Eu tô no gênero de anime certo? Mas não vai ficar assim não. Isso é pela minha bunda. Caraca. Dá pra usar a língua desse jeito? Meu amigo, que livro é esse? Jiraiya Deus. Droga. Aí, Naruto. Se tu conhecer o Jiraiya qualquer dia, pede um autógrafo. Sou fã. Eu sei lá quem é e nem quero conhecer. O que tu fez comigo deve ser contra a lei. Vai levar o teu, seu maluco doente. Surmão. O quê? Onde? É, digo. Hã? Ora, ora. Um monte de gari correndo. Aí, ó. Vocês não têm roupa pra limpar, não? Mas o quê? Eu fui encoxado? Quem dera fosse eu ali. É o quê, Sasuke? Eu, hein? Tá brabo, hein? Ai, caralho. Porra, Naruto. O Tokunai tá me machucando. Pera, não é o Tokunai? What? What the fuck? Eu falei, não é ceseio. Eu sou imprescrevível. É imprevisível, seu animal. É isso aí mesmo. Caramba, eu nunca tinha visto esse lado forte do Naruto antes. Me deu até uns negócios aqui. Caramba, nunca tinha visto esse lado forte do Naruto antes. Me deu até uns negócios aqui. Caralho, Sasuke. Se Sasuke tá me mais bolada. É isso aí. Levou um socão na boca, seu otário. Quem é o jumento agora? Olha aí. Com esse cabelo todo amarelo. Esses discos na cara. Essa roupa laranja feia pra cara. Quê? Caralho, agora eu buguei. Pera aí. Pelo que tudo indica, o Kakashi sensei provavelmente usou um jutsu de substituição. Colocando o clone meu em seu lugar. E agora, neste momento, ele deve estar escondido. Porra nenhuma! Ele deve ter se transformado em mim aí. Vou bater em todos os clones até descobrir o verdadeiro. Eu só não esperava que eles fossem me bater também. Talvez eu seja um jumento mesmo. Mas ainda vou ser Hokage. Tem acesso até... É, foi um jutsu de substituição. Tal jutsu esse que consiste... Que não consiste em nada. Não faz o menor sentido esse jutsu. Nunca entendi. Nunca fez sentido. Você vai lá. Escapa do inimigo. Pega um pedaço de árvore. Uma tora. Cortada simetricamente. Sempre do mesmo tamanho. Da onde que você tira essa porra, eu não sei. Aí transforma a madeira em você e coloca no seu lugar de antes. Inclusive, como é que é isso? Como você usa transformação em um objeto inanimado e funciona? É verdade. Não vou explicar isso direito. E tu faz isso tudo sem o inimigo ver. Como? Como? Segue o roteiro, Sasuke. Segue o roteiro. Ih, olha o sino ali. Ah, pera. Isso é claramente uma armadilha. Vai, Naruto, pensa. É uma armadilha. É, faz todo sentido. Ah, que nada. Ele deixou cair mesmo. Cacá de furrão aí. Sabia que era uma armadilha. Meu Deus do céu. Ora, ora. Um sino. Peguei, ó. Acho que passei. Tô aprovado, Naruto-sensei. Vai, Tomano. Ô, você tá bravo? De novo isso? Tu me pendurou aqui? Tô todo molhado e espancado com a bunda doedo. Ah, realmente. Então você tá bravo. Na moral, pior professor que eu já vi. Cadê o Iruka? Até o Bizuco é melhor. Mas, é isso mesmo então. Você tá bravo. Ah! É a minha hora. Eu preciso jogar essas shurikens no Kakashi agora. Não. Se eu jogar e acertar, eu vou matar ele. E eu não quero matar o professor. Eu quero matar o Itachi. Ah, meu Deus. Itachi. 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 Itachi! Pelo meu clã! Aí ela começou a tirar a roupa e eu falei... Que isso, menina? Não gosto de mulher, não. Aí ela... Mano, tu é gay? Aí eu falei... Não, não gosto de homem também, não. Eu gosto de... Tô louco. Caraca, Sasuke. Você matou o Sensei. Ah, não. Eu estou morrendo. Socorro. O que será de mim agora? E agora? O que vai ficar essa história? Peraí. Que música é essa? Ah, não. Não vai me dizer que... Continua no próximo episódio. Muito bom. Não, não tem créditos. E nem cena pós-créditos. Os caras não lê que continua. Vai tomar no... Eu realmente estava esperando que fosse continuar, né? É continuar no sentido aqui do pós-crédito, mas se tivesse pós-crédito, realmente estaria mostrando que... Mostraria na próxima vez. Então não seria a continuação na próxima vez. Seria a continuação agora. Então faz sentido eles não terem colocado... Vocês entenderam, né? Enfim, eu fui trollado aqui e percebi isso agora, né? Então, enfim... Bom, isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo do Voice Make está lá na descrição do vídeo, beleza? E eu espero muito ansiosamente pelo próximo vídeo do Malandragem Ninja, que está muito maneiro essa série. Espero que eles continuem. Cara, eu lembro também que eles tinham um que eles chegaram a fazer do Matrix. Eu até cheguei a ver no outro canal que eles têm. Eu acho que é o secundário deles, que é o Fazedores de Vozes. Que eu vi alguns vídeos antigos lá que eu cheguei a reagir. E eu lembrei que, pô, o do Matrix, cara, ficou muito maneiro. Pô, pena que eles não continuaram. Acho que deve ter dado algum problema também em direitos autorais. Que, pelo menos, na época também deu. Mas, assim, é interessante eles conseguirem pegar as partes assim e tal. Fazer também uma série do Matrix. Até a minha recomendação aqui, como um fã de Voice Make, claro. Que eu falo que eu gostei muito daquela paródia lá que eles fizeram. Ficou muito top. E eu queria muito que eles fizessem, tipo, a continuação. Eles fizeram o primeiro Matrix. Eu queria que eles fizessem do Reload e do Revolution. Vai ficar muito maneiro. Isso daqui é só um desejo de fã, claro. Em relação a esse vídeo, claro. Ficou topíssimo demais. Muito maneiro aqui a dublagem. A redublagem, na verdade, né. Cara, muito top, cara. Ai, como eu queria participar. Eu queria tanto participar, cara. Eu queria muito participar. Mas, enfim, né. Quem sabe um dia. Quando eu for reconhecido. Não é o caso ainda. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eu já não falei pra você se inscrever no canal do Alexandre na área. Ou você quer... Beijar a pistola do Negão. Eu quero, meu irmão. Fala um monte de beijo aí. Ai, deixa eu me afastar. Alexandre na área. Aaaaaaah.